A nova unidade tem capacidade para atender até 24 mil pessoas da região leste da capital. A OSF Riviera é a terceira inaugurada na atual gestão. A importância é trazer para a população a melhor qualidade de serviço do poder público. Todos nós sabemos a dificuldade que o poder público tem quando se trata de obras, de reformas. E hoje nós podemos estar entregando a terceira unidade de saúde completamente nova, estruturada, com toda a qualidade de serviço que teremos aqui. Nós temos a certeza que a população estará tendo o serviço de qualidade. O prédio tem quase mil metros quadrados de área construída. Cinco equipes farão atendimento, tanto interno quanto externo. A equipe completa tem todo o contexto de enfermagem, de odontologia, de médico, de assistência social, de agente comunitário de saúde. Então toda essa estrutura é uma equipe. E lembrar que a equipe está atendendo aqui, mas ela também vai até a população. Então essas equipes, através dos agentes comunitários de saúde, visitam a população em casa, levando o atendimento e conhecendo essa população. A unidade também vai disponibilizar atendimento para hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças e idosos. Além disso, vai oferecer também tratamento odontológico. Ao todo, são quatro consultórios como este. É uma unidade que tem equipe completa com dentista, com odontólogo, para fazer a prevenção e também escovódromo, para ensinar as crianças a escovar os dentes, cuidar da higiene. Ou seja, é uma unidade que acolhe a família, que acolhe todo o cidadão. O agendamento de consultas aqui poderá ser feito presencialmente ou pela internet, através do aplicativo Goiânia Mais Saúde. Desde 2021 nós entramos no primeiro ano projetando. Esse ano agora é o ano de executar os projetos. E só esse ano nós já temos projetos para a saúde, principalmente, de novas 13 unidades básicas de saúde. Então eu tenho certeza que essas novas unidades trarão qualidade de serviço, tanto para a população quanto para o servidor.